Ai, não, não vai não! Oh, isso, isso... Peraí, tem mais, hein? Um pouquinho, peraí. Velhinha! Velhinha! Cantinha! Ai, não acredito! Graças a Deus que veio e ele ouviu minhas orações. Ai, cuidado, assim você me derruba, menina. E se eu cair com todas essas roupas passadinhas, eu tenho que passar tudo de novo. E o que é pior? Eu tenho que carregar isso de novo. Não, Cantinha, não, não, minha querida Cantinha. Eu já estava morrendo de saudade, sabia? Ah, eu também estou sozinha com uma alma perdida. Ai, o que lá de como ele está? Oh, até pulgas ele deve ter, coitado. Obrigado, porque passa o tempo todo se coçando. Mas eu vejo os olhos dele tristes, parecendo que ele pergunta... Uau, uau, onde está minha dona? Me dá muita pena. Cada vez que eu olho para ele, me caem lágrimas. Ai, nem me fale, Cantinha. Senão eu também vou começar a chorar e não queremos isso, não é, gente? Não, 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 não. Não, 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 não. Como está? Como tratam você nessa casa? Ai, me tratam muito bem. Se você visse o tamanho do quarto que eu estou dormindo, parece que chamam de... O quarto de hóspedes. Ai, o que você achou? Me dei bem. Ai, é bonito. Então, é tudo fantástico, não é mesmo? Olha, tem uma cama que parece até uma piscina. E tem mais, Cantinha. Eu tenho um banheiro para mim sozinha e para mais... Oh, eu não acredito, filha. E o médico de loucos me mandou sair com a irmã dele para comprar um montão de roupas chicas. Você não imagina a nota, Cantinha, que ela gastou comigo. Mas eu vejo que você está com os mesmos trapos. Ah! É porque eu ainda não tomei banho. Ai, mas eu já vou tomar, Cantinha. Ai, eu vou colocar todas as roupas novas e bem limpinhas, você vai ver. Oh, tudo bem, querida. Escuta. O quê? Por que você não foi me visitar? Ai, confesso que eu não posso, Cantinha. O pessoal dessa casa grande gosta de você? Eu acho que eles gostam, sim. A única que não me desce é uma velha que fica aí chamada... Oh, de asso. Ela não gostou que eu vim para cá. Imagina, ela até me mandou embora. Ai, infeliz. Mas essa velha desgraçada não pode mandar em mim. Porque o médico de loucos é que é o dono da casa, não é? E foi ele que me trouxe para cá. E por mais que essa mulher rica queira me expulsar, ela não vai conseguir, Cantinha, porque eu não vou deixar. Ei, minha menina, você acha que... Você acha que vai ser feliz nessa casa? O problema é que eu sinto falta de você, Cantinha. E também do que late, das pessoas do bairro, dos meus amigos, do Padre Anselmo. E de poder andar onde eu quiser e poder a hora que eu quiser entrar na banca do lino no mercado e roubar todas as frutas. Ai, que legal, Cantinha. É que elas são deliciosas. Por acaso você também não gosta? De andar por aí fofocando com o dono da venda de jornais? Mas o que eu mais sinto falta é de incomodar a Cacilda. Sério, de verdade. Porque você não imagina como eu me divirto. E também de ir lá no pintor bonitão. E ficar lá toda metidona para ele me pintar. Ai, é sério, eu adoro, Cantinha. Mas você não pode mais fazer isso. Você tem que evitar problemas, filha. Pois é. Parece que tudo está errado. Só porque eu peguei os litros de leite, eles querem me colocar na cadeia. O que você acha? Não sei. Mas o médico de louco está fazendo tudo por mim. Eu tenho que valorizar isso. Se ele quer que eu fique do lado dele, então eu fico. Não estou certa? Eu tenho que valorizar tudo por mim. Eu tenho que valorizar tudo por mim.